Boa tarde meus amigos, meus queridos, meus inscritos do meu canal, estou ouvindo Forzão e vou fazer mais um vídeo aqui Em Boa Esperança, na conhecida bairro, conhecida cantina Isso aqui gente, é a rua Tonico Rodrigues Há 40 anos atrás, isso aqui era o Socalipe E eu vou contar uma história aqui pra vocês, que eu participei, não lembro muito bem não Só os mais antigos vão me comentar aí comigo Ô Vando, vem cá comigo, o Vando tá aqui comigo, o Vando mora aqui Ele não quer falar, quer dizer, não quer aparecer, porque ele é muito feio Isso aqui gente, ó, esse pilar aqui, é da época né Vando É, daqui pra dentro, de cá o Vando fez a casa dele aqui, e tinha outro pilar aqui né Vando Aqui, outro pilar que tá aqui, que foi loteado Então daqui pra dentro, já era propriedade privada, era o antigo orfanato Aqui o Vando mora aqui A dona Vanda, mãe da Selma Santos, minha migona mora aqui Eu vou mostrar aqui, o Vando tem uma frota de carro aqui, você vende Vando? Vende, faz frete, troca, faz frete Esse corcelo aqui, eu vendi pra ele, foi uns 200 anos que eu vendi pra ele, tá aqui ó Inclusive, inclusive, documento, eu tô com medo até hoje né Vando? Olha que gente, vergonha Não, não vou mostrar isso não O povo gosta, o meu vídeo é de coisa antiga mesmo Olha lá, na Vanda que é a casa lá, gente Então vamos lá, essa aqui é a netinha do Vando Como é que você chama? É Dona Dá um oi pra galera Oi É gracinha Dona Vanda, tudo bem? Deixa eu mostrar a senhora pro povo aqui ó Depois não é conversa, Dona Vanda, deixa eu ver um vídeo aqui das nossas antiguidades Quem que mora aqui, Vando? Aí mora a Karina Karina Olha lá gente, isso aqui ó Os bloquetes que é o mesmo da época lá ó Há 50 anos atrás, 50 ou mais Eu estudei aqui, eu tava com 7 7 anos, eu tô com 51 anos hoje Então quer dizer que meus tios estudou aqui, o Bagalo É... Muitas pessoas mais velhas que eu Estudou Isso aqui ó Era a vaca mecânica O local que era a vaca mecânica Quando eu vim buscar leite de soja Que muita gente lembra aí Leite de soja Olha aqui ó Aí desativaram Ali é o Kaique ó Lá na frente ó Onde o saudoso Rabinho Gamboche deixou uma obra aí pra nós E... E aqui ó E lotiou, fez as casas aqui Que era tudo calipre Que era nesse rumo de barra Antes da vaca mecânica Era a escola, a Nex Estadual, a Nex Agra dos Meninos Nós estudou Eu tô filmando aqui gente Parece que eu tô até vendo a escola na minha frente Amarela Aqui ó Não, primeiro eu vou mostrar aqui ó Isso aqui tinha uma árvore de figueira Acho que é figueira mesmo Uma árvore, uma Na hora do recreio Nós vim brincar aqui ó Aqui ó Esses tijolos Essa... Esse círculo que tem em volta aqui Era da época ainda Rotatório? Rotatório, é Tá bem que o Vano tá aqui Vai me ajudar a falar Isso aqui ó Vou chegar até ali Uma adiante na casa Vou mostrar pra vocês certinho Ali embaixo é um pasto Tem umas casas lá Que eles alugam pra pasto Não sei de quem que é Ainda faz parte também né Faz parte Vano? Faz parte Tudo aqui faz parte? Faz Depaço daqui tudo faz parte Ah é? Então gente Aqui ó Aquela aqui é o prédio lá também Antigo da época É esse É do Fifico né Do Fifico é E de lá tem a casa Da dona Lourdes Uma casinha lá Você sabe né Que é aquela casa Também é antiga Então o que que acontece A escola era aqui ó No rumo dessa casa aqui E nós ia brincar aqui Tinha um barranco grande Os eucalipos Saí lá na estrada Era muito Era por mato E pra lá ó Pra baixo Era tudo mato Nós brincavamos de Nosso recreio Era brincar de De estilingada De catar Gabiroba De lutinha Aquelas brincadeiras de antigo Por isso que o Vano É bem perigoso até hoje Aqui Tá aqui comigo Não vou mostrar não Ali Vamos lá na casa lá então Gente Você vai dar uma saudade Vando Vamos lá gente Ó Essa casa aqui Quantos anos acho que ela tem Vando? Mais ou menos Essa ali tem mais de 100 anos Mais de 100 anos Exatamente Adriano Oliveira Comenta aí depois Viu Ninguém Eu já procurei Na Boa Esperança Tudo Na Casa da Cultura Ninguém tem foto daqui Da antiga escola Naquela época Era o Mandelino Que tirava Punha queipando na cabeça Pra tirar o retrato nosso aqui E não tem Olha que escada gente Nós vai entrar aqui ó Meu amigo Mora aqui não tá não Não tá entrando sem permissão Depois vou perguntar pra ele Se eu posso postar ou não Isso aqui gente Era um postinho de saúde Isso aqui é recente Tá desativada Mas isso aqui não é história minha não Isso aqui é outra história Isso aqui é recente Eu tô aqui pra gravar coisas Antiga Que é o meu canal A respeito disso aí Essa nova gestão Que entrou aí agora O prefeito Vereador Isso aí vai resolver Né Vando Com certeza Tem um projeto bom Tem um projeto bom Que o povo da cantina Que espera Eu falo cantina gente Porque eu sou daqui Eu sou praticamente Morei aqui muito tempo Então eu tenho liberdade De falar cantina Como morei Como estudei Que a cantina é lá de cima Então licença Celinho Acendei a lanterna aqui Gente Aí ó As madeiras É as mesmas De 100 anos Isso aqui que me impressiona Não Não sei se a câmera Tá pegando boa Eu não vou mostrar Os móveis dele não gente Porque o O Zaquial que aluga aqui Né Vando O Zaquial da Assofo Que aluga aqui E passou pra ele E passou pra ele morar Pra cuidar Eu não vou mostrar as coisas dele não Vou mostrar só A casa mesmo E outra coisa Não vou mostrar o tanqueberto Também não Aqui ó Essa cama aqui Antiga Que sucupira Isso E Aqui também não vou mostrar Aqui ó o banheiro gente Olha lá o azuleiro Mostra só um pedacinho Do azulejo Pra vocês verem Quem lembra Desse banheiro aqui Não vou mostrar o vaso Nem nada não Só pra vocês lembra Desse azulejo Da época Esse aqui é outro quarto Ó Tudo grande Então gente Quem morava aqui Era orfanato Pessoa que não tinha casa Ou senão as mães E trabalha É igual creche hoje Aí ficava aqui ó Ficava aqui E estudava do lado Ali onde que eu mostrei pra vocês Que era escola Estudual Nexagrana dos meninos Que agora Passou pra Anitta Bandeira Que não é Anitta Bandeira mais Ali é o que agora Anitta Bandeira Agora ali Funcionou Farmacinha Farmacinha Que daqui foi pra Anitta Bandeira E a escola Que era daqui Foi pro Caíque Para Anitta Bandeira Aqui uma Seradeira Antiga Se o Celinho tivesse aqui Eu ia pedir ela pra mim Ele ia me dar ela É ele é meu companheiro Aí gente A visão que o povo tinha Que as crianças tinham aqui Olha aqui Ali embaixo Perto da cerca Lá Era outra sala de aula Separada Era três salas De cá no prédio Tinha um prédio aqui Em cima do barranco Que era quatro salas Onde que a Dona Eni Eni Costa Me deu aula Primeira Dona Enéas Dona Eliana Dona Valdete Dava aula separada Aqui embaixo Isso aí eu lembro Inclusive a Dona Eni Eu dei muita gratidão Por ela Ela foi Sem minas pés As outras Uma das melhores Professores Ele encosta Um abraço Então vamos sair lá fora Agora Ó o Pius Gente Antigo ou não? Pra fechar O Van tá aqui comigo Gente Ele é meu vizinho aqui Meu amigo Amigo do Celinho Aí ele abriu aqui Pra mostrar pra nós Na confiança Do Celinho E Essa mesa aqui Também é antiga E os aqui Eu também acho Que não vai achar ruim Não Gente Aqui tem muita história Os antigos Comentem aí embaixo Quem estudou aqui Quem que lembra Que dá pra pegar mais O Caíque Essa escola Hoje tá ali No Caíque Foi Desculpa Foi pro Anitta Bandeira Depois Anitta Bandeira Igual o Vando Falou é da saúde E agora A escola Que era aqui Tá ali no Caíque Então quem estudou aqui Tem uma noção Mais ou menos Que era tudo Eucalipe Aqui Aqui Pegava Aqui Nesse Terreno vazio Que era Nossa escola Embaixo Embaixo era o pátio Um barrancão Quando chovia Nós descia Escorregando Na lama Entrava pra escola Cabum Tudo sujo de barro E a dona Liane Era professora Que dava cada varado De eucalipe A gente tinha muito Eucalipe aqui E a professora Respeitada De boa Viu Gostava dela Tá bem Então gente O Adriano de Oliveira O Quem mais Os mais antigos Os mais Que gostam de história De vídeo Historiador O Antônio Silva Meu amigo Que mora no Rio de Janeiro Vocês comentam aí Que tem bastante Na hora Não vem na mente E os inscritos Do meu canal também Meus amigos Que moram aqui Aqui no Ocelim É Então vamos conversar Com ele Chegou aqui O homem O dono da casa Filma ele também Pode filmar você Pode Pode Vem cá Vem cá pertinho aqui Eu tô filmando aqui Nós fez isso aqui Não confiar Porque ele é amigo nosso Nós sabíamos que não ia achar ruim Mostra o dono da casa Chegando aí Esse aqui é o proprietário Amigo Você estudou aqui Você lembra quando era o orfanato Aqui Você estudou aqui Não estudou Entra aqui Vou conversar aqui Então O mundo inteiro Tá te vendo agora A cara dele aqui Gente Olha quem que tá aqui A cagar Você bebeu mojo Você bebeu mojo Já bebi Estou ralando Estou vizinho Salim Deixa eu te falar um negócio Pega na minha mão aqui Opa Deus te abençoe Nós sabe que tu não entrou aqui Nós sabe Porque eu sei que tem família Educação E eu respeito Principalmente meus irmãos Aí ó Então Então falado Nós entramos aqui pra gravar isso aqui Porque é antigo Faz parte da história De boa esperança Entendeu E nós entramos na confiança Do cedo Nós te procuramos por todo lado A gente achou E o Vang falou assim ó Pode entrar que eu garanto Que o Celinho é meu amigo E é meu também Entendeu É minha família Vocês Graças a Deus Por isso que é bom Juntemizar Gente Celinho não te agradece Eu fiz um vídeo aqui Eu põe no YouTube Beleza Ó Você lembra Você lembra o que era aqui antigamente Você também foi criado aqui Não foi no bairro aqui Desde os 5 anos de idade O que era aqui antigamente então Eu tô na sede do orfanato Aí ó Tá vendo gente Onde a minha mãe trabalhou Meu pai Me estudou A escola era ali Quer dizer que eu não menti Minha família tá aqui Não tô mentindo Tá vendo gente Quem falou Quem mora aqui É o nosso amigo Celinho Minha mãe sempre falou Como é que a tua mãe chama A minha é uma constância Não é Constância Eu lembro dela Minha mãe sempre me falou uma coisa Você era pra estar mais rico que eu Meu filho Ter uma casa melhor Hum E eu tô na onde eu nasci Com meus amigos Com saúde Com amigo Graças a Deus Vou terminar aqui gente Essa imagem Olha lá do outro lado Lá do outro lado é o Silo Levando O Silo 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 Desdeixado Desdeixado Mas nós é da humildade Nós entramos pra aquele lugar O negócio é de fazer coisa antiga Antiga E junto com os amigos Com a bênção de Deus Você já bebeu uma hoje? Já bebeu uma hoje Esse é nosso amigo gente Fica com Deus Obrigado gente Tchau pra todos Fica com Deus Você abençoou todo mundo